Olá pessoal, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Hoje é segunda, dia 15 de junho, né? Pós dia dos namorados. Eu vou organizar a loja, vou tirar os corações, vou desmontar esses kits, vou comentar um pouquinho com vocês como é que foi o dia dos namorados hoje e ao longo do dia eu vou mostrando pra vocês. Então, deixa eu virar a câmera. Pra mostrar um pouquinho como é que ficou a loja pós dia dos namorados. Gente, esses kits não teve uma boa saída. Como eu falei, foi meu primeiro dia dos namorados aqui na loja. Tudo é aprendizado, né? Não tem jeito. Então, se eu não tive boa saída desses kits, o adesivo também não chamou tanta atenção, tá? Não sei. Eu acho que o pessoal gosta de as namorados que é mais cesta mesmo. Não se importa tanto assim com valores, né? Que é presentear com produtos melhores e tudo mais. Na verdade, não é nem produtos melhores, é que é que o kit seja mais imponente, eu acho assim, né? Então, eu não tive boa saída, tá? Mas eu não vou desmontar, eu vou deixar aqui. Porque esse agora também tem dia dos pais, então não tem problema. Eu só vou conferir as datas de validade certinho. E esse aqui também sempre tem presente, alguém veio buscar presente, então já tem os kits prontos. Não vou desmontar, tá? Então, aqui tem mais desses kits de 25. E aqui tem mais alguns outros também, que eu não vou desmontar. Esse aqui eu vou tirar daqui e vou arrumar agora. Ó, masculino ficou bem desfocado, ó. Fiquei só com isso de perfumaria masculina. Tem só, acho que mais um essencial ali e um for life ali. Essencial achei que ia sair bem, sobrou um ainda, mas não tem problema. Aqui o cofre masculino que eu tinha saiu. Esse kit também não teve uma boa aceitação. Então, sobrou um ainda. Além desse do tester, eu tenho um kit ainda. Mas também vou deixar ainda na promoção. Meu Clube 6, que assim, no kit saiu, só fiquei com perfume. Então eu já vou subir pra cá, vou arrumar. E ele ainda ficou um rumo. Aqui lembra que tava cheio desses kits também masculinos? Esses kits masculinos até que saíram bem. Só ficaram esses. Já vou tirar também, vou colocar nesse balcão aqui. Pra arrumar mais produto aqui. Como eu disse pra vocês, eu tirei todos os produtos que estavam aqui, né? Primeiro veio o dia das mães, depois veio o dia dos namorados. Então agora eu vou voltar os produtos pra cá. E aí eu vou mostrando pra vocês ao longo do dia. Gente, biografia não saiu nenhum. Vocês acreditam nisso? Ainda bem que eu não joguei a caixinha fora desse hidratante. Então eu vou jogar pra caixa de presente que veio. Pra ver se chama um pouco mais de atenção. Mas perfumaria saiu bastante. O kit em love saíram todos da Eudora. O rosinha desse daqui. Saíram todos. O Bella Elan saiu. Vários produtos. Saiu rouge pra presente. Vários produtos. Saiu essencial. Mas o que mais saiu mesmo foi o presente masculino, tá? Saiu bastante. Maquiagem tá tudo igual. Mas aqui tá bem abarrotado, ó. Vou subir pra cá, vou arrumar. E aqui, gente, não mudou muita coisa não, tá? Continua a mesma coisa. Só tá bem abarrotado, né? Então agora eu vou tirar. Gente, olha aqui. Tem que... Isso porque meu marido é engenheiro, hein? Tem que falar pra ele vir dar uma olhada pra mim. Ó, tudo igual. Vou arrumar. Eu vou voltar a mamãe e bebê pra lá, pra aquela outra prateleira. Aí dá pra descer hidratante. Jogar os hidratantes que estão ali pra cá. Que essa parede é só de hidratante. Agora eu vou limpar bem a loja. Vou organizar bem. Tirar os corações. Tirar o adesivo ali também. E é isto. Mais tarde eu volto pra mostrar pra vocês. Gente, agora são duas e vinte de tarde e eu terminei quase tudo. Faltou aquela parte ali, que é a bancada de maquiagens e o meu balcão. Ali eu coloquei mais nesse cerro, mas o meu balcão mesmo ainda não terminei de arrumar. Mas acabaram alguns produtos. Eu vou ter que comprar hoje produtos de limpeza pra fazer esse restante amanhã. Mas, ó, eu dei uma outra organizada. Deixa eu mostrar pra vocês. Aqui em cima eu coloquei os produtos, os perfumes masculinos. Agora eu tô com bastante perfumaria masculina. Ali alguns desodorantes. Aqui meus perfumes femininos. Eudora, Boticário, Natura. Aqui eu deixei os DEL corporais que eu tenho. E atrás o refil, tá vendo? Dos que tem, eu coloquei o refil atrás. Só o Luna que ficou aqui ainda. Pra preencher e ficar assim, enchidinho. Eu voltei com os cremes de mão pra cá. Aqui eu coloquei alguns Body Splash. Então tem Natura, Boticário, Dora. Tem um Davon aqui também. Baby Smell. Eu ainda deixei esse kit aqui pra chamar atenção ainda. E voltei com os produtos infantis pra cá também. Que eu tinha tirado por conta do Dia das Mães. Depois veio o Dia dos Namorados, enfim. Aqui continua o... Continua os produtos de saúde, né? E eu coloquei os kits aqui. Os kits prontos que sobraram, eu coloquei aqui. Porque fica bem fácil de ver a hora que entra. Então, essa ficou assim, essa prateleira. Aquilo ali ainda eu vou tirar dali. Ó, meu balcão aqui ficou cheio de kits. Limpei aqui em cima. Deixei sem nada. Deixei só com álcool em gel aqui mesmo. E um creme de mão. Mas, ó. Sem nada. Sem hidratante. Deixei só os kits que eu não vou desmontar. Eu já abri todos, olhei. Vi como é que tava a validade. Pra não ter nenhum tipo de problema, né? E já tirei. E aqui eu nem sei se eu mostrei pra vocês. Acho que eu nem comentei. Mas aqui tem algumas lingeries da marca Romance. Que eu peguei pro Dia dos Namorados. Eu já vendi uma época. Mas eu peguei um pouquinho pro Dia dos Namorados. Ficou aí. Opa! Então, aqui também tem. Então, a pessoa, ela tá aqui. Ela já vê que tem. Não deixa exposto. Prefiro não deixar exposto. Eu tirei toda a decoração também, ó. Tirei o adesivo da porta. Só deixei esses quatro aqui. Mas eu vou tirar também. Só pra mostrar pra vocês. E aqui também eu dei uma outra organizada. Eu dividi os produtos de cabelo em duas prateleiras. Tava tudo muito cheio aqui. Muito abarrotado. Mas, como eu tinha dito pra vocês. Tava abarrotado mesmo. Porque eu quis aproveitar todo o espaço, né? Aqui para o Dia das Mães. Depois pro Dia dos Namorados. Então, agora que eu tô tendo a loja de volta. Entre aspas. Então, eu dividi os produtos de cabelo. Coloquei os hidratantes aqui. Olhos corporais. Que eu tô com pouquíssimo. Tenho que comprar mais. Sabonete. Sabonete líquidos. Alguns outros hidratantes. E produtos de higiene íntima ali também. Então, é assim que ficou, gente. E agora eu vou comentar com vocês um pouquinho sobre o Dia dos Namorados. Bom, gente. Falando agora exclusivamente sobre o Dia dos Namorados. Graças a Deus foram dias, assim, com vendas boas. Como vocês sabem, eu não tenho histórico, né? Então, ano passado eu não tinha a loja ainda. Então, eu não sei se vendeu mais ou vendeu menos. Lógico que eu vendi mais do que quando eu vendia no ano passado. Mas não tenho histórico, né? Pra falar sobre isso. Especificamente sobre a loja, né? Mas eu tinha uma meta. Eu comentei com vocês, né? Que eu tinha feito uma meta. E eu tinha feito uma meta bem ousada. Bem ousada mesmo. E eu bati 75% dessa meta, tá? Eu não bati a meta inteira. Eu bati 75%. Mas ainda assim, eu tô muito feliz. Tô muito contente. Já tirei o meu salário. Já tenho dinheiro pra pagar todas as contas do mês. Inclusive boleto, aluguel, luz, tudo. E... Então, agora o que entrar vai se somar ao meu... Ao caixa da loja. Alguns investimentos que eu tenho que fazer. Eu preciso fazer uma reforma aqui na loja. É meio urgente. Então, eu tenho que guardar um pouco de dinheiro pra isso também. Enfim, mas não posso reclamar. Tinha alguns produtos que eu queria muito que saíssem. Tipo, por exemplo, esse perfume aqui. Eu queria muito que ele saísse. Não saiu. Até coloquei ele na promoção. Mas enfim. Eu estou pensando seriamente em fazer um arraial de oferta, sabe? Tô querendo muito... Eu vi que eu tenho alguns produtos que vão vencer no começo do mês que vem. Então, eu já quero aproveitar pra... Ah, já me livrar desses produtos, né? Eu tirei, gente, hoje... Nessa minha faxinona... Eu tirei uma caixa lotada de produtos vencidos. Vocês acreditam? Eu tô muito triste. Não sei, assim... Eu não passo despercebido, sabe? Nesse tempo. E, gente... Produtos pro cabelo, maquiagem... É... Produto masculino... Nossa! Olha! Um monte, um monte, um monte, um monte, um monte... Tudo que eu comprei em Bazar da Eudora, praticamente. Então, já fica aí uma lição pra da próxima vez eu acompanhar mais de perto isso daí. Então, todos esses que vão vencer comecinho de janeiro... Ou, comecinho de 2021... Tipo, esse perfume, ó... Ele vai vencer em janeiro de 2021. E ele é muito gostoso. Nossa, esse perfume é maravilhoso. Eu amo. Pra quem é o Velvet Premium... Ele até saiu de linha já, mas ele é muito bom. Então, eu tô querendo fazer um Bazar com esses e outros produtos também que eu tenho aqui, né? Não com os produtos vencidos. Os produtos vencidos eu já joguei fora. Quer dizer, deixei lá fora, né? Caso alguém se interesse. Tô falando com os produtos que vão vencer ainda, né? Que tem um tempo bom. E é isso, gente. Eu vou atualizando vocês. Tô falando meio xoxa. Porque eu tô cansada. Tô bem cansada, assim. A faxina foi... Mas, assim... Nossa, graças a Deus. Ficou tudo branquinho, ó. Não sai uma poeira. Faltou só aquela parte ali mesmo das maquiagens, como eu disse. Mas eu vou ter que fazer amanhã. Que acabou o meu produto. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu ia filmar durante a faxina, mas, enfim... Acabei de xin depois. Mas é isso. Me contem aqui como é que foi o dia dos namorados de vocês. Se vocês tiveram boas vendas, como é que foi. Eu quero muito saber, tá bom? Um beijo e tchau.